Há uns meses a Nátila Show passou pelo nosso TMA. O motivo? Ela viralizou nas redes sociais por ter uma voz potente que lembra do Zezo Potiguar. Diretamente de calcaia, a Nátila decidiu mudar a sua vida através da música, fazendo shows em Fortaleza. Mas não foi fácil. Por ser uma mulher trans, os preconceitos foram vários. Só que isso não a fez desistir. Sou muito fã do Zezo e hoje estamos aqui para conhecer ele pessoalmente, porque também é um sonho também, né? Do meu trabalho que eu estou fazendo aí. Como a Zezo é da resenha igual a gente, não poderíamos deixar de fazer esse momento ser especial. Com uma pegadinha, a gente vai fingir que, infelizmente, ela não vai mais poder encontrar o ídolo dela. Bora acompanhar? Para que o suspense funcionasse, o nosso produtor Lucas de Paula teve que se virar nos 30, alimentando a dúvida se realmente daria certo ou não. Eu queria te pedir uma coisa muito, muito importante. Quando tu encontrar ele, tu, por favor, não faz. Ai, meu Deus, o Zezo, ai, meu Deus, o Zezo. Não, eu não sou nem disso. Ele odeia esse tipo de coisa. A assessora já falou para a gente isso. E para a gente não passar vergonha também, né, amor? Como é que vai ser? Vai entrar mesmo? Não vai entrar? Aí ela, não. Só a imprensa. Só a imprensa. Aí ela, não, mas vocês tentam, não sei o que. Aí eu falei, é, eu vou tentar. Mas e se ele não quiser atender lá na hora e for, tipo assim, um vexame? Ela, não sei o que. Eu desculpa, mas disse que só ia entrar em prensa. Ele não deu a resposta que ia dar certo? Não vai ficar chateada, não. Não queria que tu ficasse, porque foi todo um movimento para tu poder vir. Roupa, cabelo, tudo. Não fica, não, né? Vamos tentar. O funcionário vai tentar. E a essa altura, ela já estava completamente sem esperanças. Fala para mim, Nath, um pouco dessa decepção de saber que ele não vai te receber. Pronto, infelizmente, a gente só tem a lamentar, né? Um ídolo que eu sou muito fã do trabalho dele. Já tentei vários shows. Ter um reencontro com ele, nunca consegui. Falaram com a produção dele. Tudo pronto. Quando chega aqui, eles mandam dizer que não vai atender ninguém. Mas a galera, o povo gostou tanto que batizaram o meu nome como Zezar. E a produção da TV queria fazer essa matéria para fazer um negócio mais bacana e tal, de todo o povo pedir. Eu acho que você viu lá fora a Zezar dos Teclados, que ela é lá de Calcaia, mas ela faz sucesso aqui em Fortaleza. Ela acha que não está podendo entrar aqui, que foi impedida. Ela acha que foi impedida. Posso chamar ela? Pode chamar. Pois, bora lá, pequeno. Rapidinho, rapidinho. Olha aí, o encontro foi feito e Nath, ela era tudo uma pegadinha, mulher. Era. Era. Tá feliz? Tô feliz, conheci, sigo ele desde quando eu saí do interior. Desde criança, eu saí lá de Jaguaruana, né? E vim pra Fortaleza, vim de água de coco na Praia do Futuro, escutava lá nas barracas do dele, aquelas músicas do Shot, né? E daí fui me inspirando, depois comecei a tocar a teclada e cantar, e daí o povo batizou a Zezar dos teclados, e eu senti uma vontade de conhecê-lo pessoalmente. E o homem é real mesmo, viu? É real, viu? E Zez, tu já conhecia esse talento aqui? Já conheço esse da internet, tá explorado aí da internet. E vocês podem dar uma palinha junto? Pode, pode sim. Na vocajada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, chorei. Ao vivo. Cadê o abraço, rapaz? Aproveita. Obrigado, é um prazer em não conhecer. Grande, grande, sou fã mesmo, fã mesmo de coração mesmo. E é onde eu canto, eu tô cantando agora em todos os interiores do Ceará, graças a Deus. E as pessoas falam, cara, sua voz é muito parecida, e é uma honra cantar as músicas que inspirou, inspira o meu ídolo, né? O óspero dele, o trabalho dele, Zez, Zez, Zez e não tem como tirar nada. Vai dar certo, prazerzão, obrigado. Só que na show. Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de...